Vinde após mim Eu te farei um pescador Transformarei tudo o que fazes E o que te prende Eu tirarei, te envolverei Com meu amor Vinde após mim E tudo que orares Creindo em meu nome Meu pai promete Pela palavra Te responder Vinde após mim Disse Jesus A este homem Ele o seguiu E se tornou Um pescador O mundo é o mar Os peixes são homens Sem rumo e sem vida A rede é a mensagem Que fala da paz Que existe em Jesus Enquanto no mar O peixe apanhado Acaba morrendo Na rede de Deus O homem que vem Começa a viver Hoje Jesus Hoje Jesus Quer te fazer Como este homem Quero teu braço Lançando a rede Em alto mar Lá onde estão Lá onde estão Os grandes cartumes Ainda sem rumo O mestre te quer Lançando a mensagem Pescando pra Deus Lá onde estão Os grandes cartumes Ainda sem rumo O mestre te quer Lançando a mensagem Pescando pra Deus Lançando a mensagem O mestre te quer